Com mais ansiedade estou a te esperar Com mais ansiedade estou a te esperar Pela chuva Assim o amor está Se eu posso voltar Assim o asado em esperto Com mais ansiedade estou a te esperar Com mais ansiedade estou a te esperar Te espero chorando Te espero neste berinho Esvoo encorvado ante o peso daquela cruz Me ajuda a chegar ao meu lar prometido Sem ti não consigo viver Com mais ansiedade estou a te esperar Com mais ansiedade estou a te esperar Com mais ansiedade estou a te esperar Te espero chorando Te espero neste berinho Estou encorvado ante o peso da minha luz Me ajuda a chegar ao meu lar Com mais ansiedade estou a te esperar A CIDADE NO BRASIL 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 Música Lutará De confiança Eu me revisto O meu pastor Não falhará Sigo de perto Meu grande mestre Nada jamais Me faltará No céu abrindo Santo e celeste O povo fiel Sobre o cheiro Estará Música Passo a passo Por fé prossimo Música Música Lutará Música 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 Em um abril, em um socorro divino Sigo de perto, meu grande mestre Nada jamais me faltará No seu abriso, santo e celeste Todo fiel, protegido está Eu vou vencendo, dia em dia As minhas provas pela fé Cristo me unge com alegria Sempre presente Ele é Sigo de perto, meu grande mestre Nada jamais me faltará No seu abriso, santo e celeste Todo fiel, protegido está No seu abriso, santo e celeste Todo fiel, protegido está Todo fiel, protegido está Protegido está No seu abriso, santo e celeste Oh, não busques ansiosos Paz, muito engano Pois, é só Jesus Vem da paz e Salvador Vem, Jesus chame Para te regenerá Ó Celeste Amor, te amo e deseja te salvar, ao Senhor Jesus entrega o Tua mente e o coração. Ó Celeste Amor, te amo e deseja te salvar, ao Senhor Jesus entrega o Tua mente e o coração. Ó Celeste Amor, te amo e deseja te salvar, ao Senhor Jesus entrega o Tua mente e o coração. Ó Celeste Amor, te amo e deseja te salvar, ao Senhor Jesus entrega o Tua mente e o coração. Ó Celeste Amor, te amo e deseja te salvar, ao Senhor Jesus entrega o Tua mente e o coração. Ó Celeste Amor, te amo e deseja te salvar, ao Senhor Jesus entrega o Tua mente e o coração. Ó Celeste Amor, te amo e deseja te salvar, ao Senhor Jesus entrega o Tua mente e o coração. Ó Celeste Amor, te amo e deseja te salvar, ao Senhor Jesus entrega o Tua mente e o coração. Ó Celeste Amor, te amo e deseja te salvar, ao Senhor Jesus entrega o Tua mente e o coração. Ó Celeste Amor, te amo e deseja te salvar, ao Senhor Jesus entrega o Tua mente e o coração. Ó Celeste Amor, te amo e deseja te salvar, ao Senhor Jesus entrega o Tua mente e o coração. Inscreva-se On o pós If you Ele não me Jesus Defensou-me Jesus Seja bem O que é isso? Música Amor forte, ele é teu consolador Nome bom e fiel É o nome de Jesus Defensor de Jesus Música Chegamos na cidade de Brasilinha de Minas Parando por aqui É isso ai galera Valeu, obrigado por assistir Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir Música 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 Música